Olá pessoal, tudo bem? Nós iremos ver alguns sinais que estão caindo em desuso outros que estão sendo utilizados mais para ampliar nosso processo de formação em cada uma das aulas Muito obrigado a todos e vamos continuar sempre E por favor, participe participe porque é importante para melhorar o Brasil Libras livre para o Brasil Joia? Obrigado Com relação ao sinal de manteiga e maionese existe uma certa semilitude entre um e outro, embora sejam produtos completamente diferentes Então se você pega direto aqui, é manteiga Se você pega e passa para cá passa a ser a maionese Então vejam aqui como é que o uso está utilizando Coloca os produtos diferentes e procure analisar como é que cada um está usando Embora não se saiba o que é cada um deles Uma coisa é o sinal, outra coisa é o conceito que representa Sinal de verdura com a letra V Girão Girão, sinal de verdura O girimundo dicionário é isto Laranja Para o surdo, eles fazem isto aqui e também aqui Mas é aquele girimundo que tem pescoço Então é o formato da verdura Do legume Que vai receber o formato Por exemplo, a cenoura A pera, você faz isto A maçã não A maçã você vai direto Mas é como você come a maçã Uma abobrinha Você faz isto Ou isto Porque ela é comprida O chuchu Do caso dos espinhos Então é o formato dele É como ele se apresenta para o surdo E aí ele constrói Ele dá o sinal Ou da verdura ou do legume Mas uma coisa É o sinal Outra coisa É saber para que serve Como faz Que nutrientes Quer nutrientes? Não tem Não tem sinal para nutrientes Para composição química Não tem Ferro, cálcio, magnésio Sódio Sódio é sal Mas nem todo sal É o sódio O sódio em si Não é o sal comestível O sal comestível Não é Que faz isso Mas nem todo sódio está sendo Porque carbonato e sódio Não é sal Você não pode fazer dessa forma Então o surdo É limitado no conhecimento Em relação a aula De alimentos Eu passei a envolver também A questão da nutrição E da saúde Eu gostaria muito de mudar O discurso em relação a isso Mas ainda não é possível A pessoa surda A pessoa com surdez profunda Que não recebe a orientação Do tipo de alimento Da qualidade do alimento Da necessidade do organismo Para sua saúde Para se manter com saúde Essa falta de orientação Falta de informação Faz com que muitos Escolham a comida Apenas e exclusivamente Pelo que é delícia Pelo que gosta de comer E pelo que não gosta E pelo que não gosta Então É normal também Com relação às pessoas Ouvintes Mas acontece que a informação Está aí Para os ouvintes Para o surdo Não Porque muitos deles Não fazem leitura Ou não fazem a leitura Não conseguem compreender O que se trata E vai tornando irrelevante Para ele Mas não para a sua saúde Quando é acometido De uma doença Termina sendo sublimado Pela falta Ou pelo excesso Ou pelo cuidado Bem Não se ensina Aos surdos A questão Da composição Do nosso organismo A necessidade Dos aminoácidos Das proteínas Dos sais minerais Dos lipídios Os riscos Do excesso Os limites E possibilidades De virar Adoecer Ou a ter mais saúde A depender da escolha Da alimentação Que se tem Eu cheguei até A conhecer o sinal De nutrição Com N Na boca Nutrição Porque aqui é comer Ou comida E aí Nutrição Mas acontece que Não é Criar O sinal É saber Toda a composição O que é que Responsabilidade O que é que O que é que Estuda O que é que Trabalha O que é que Investiga O que é que Consiste O conceito Da palavra Nutrição A sua aplicabilidade Desde a alimentação A manutenção Da saúde E a sobrevivência Humana e animal É incrível Como tudo isso Na educação De surdos É um furo Daí Muitas situações Passam Sem relevância E isso Para mim É preocupante Pelo menos Para mim Para quem está Interpretando Está repetindo O que o professor Diz Também não tem sinal Está repetindo o que Reproduzindo o que Se não tem sinal Aí vai ficar Ah No contexto Se entende Não entende Não tem associação Com a imagem Mas não é só a imagem Como é que vai descobrir Por exemplo O que é um lipídio O que é um ácido graxo Vai ser tudo gordo 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 Necessariamente não Você pode ser uma pessoa Magra e ter o colesterol alto Então Como é que fica São É falta De informação Falta de sinal Falta de educação Alimentar Também Para a educação Do surdo Da pessoa surda Detalhe O sal e o açúcar Por exemplo Tudo é uma questão De prazer e satisfação Muitas vezes Não se faz nem ligação Entre o sal A questão da pressão arterial Ou açúcar A questão do diabetes Ou quando faz Não sabe por que O que causa O que leva Ou então diz Que é para diminuir Mas diminuir Mas diminuir até quando? Está faltando Muita orientação Em relação à saúde Da pessoa Com surdez E isso Os profissionais de saúde Precisam Conhecer a língua de sinais Saber desses limites Dessas necessidades Começar também Junto com os surdos Fazer essas mudanças necessárias Para melhorar a qualidade de vida Dessa população Compreender por exemplo O que é o alimento Qual o aspecto nutritivo De cada alimento O que é que é um alimento Necessário Fundamental Para a saúde do indivíduo Ou um alimento Que é apenas complementar O energético As latinhas de energético Por exemplo Ah porque dá saúde Porque dá força Ou essa força E aí Isso vai trazer saúde São muitos conflitos Que precisam ser trabalhados E aí eu estava Conversando com dois surdos Um chegou e disse Que recebeu a mensagem Porque eles tem um grupo De saúde no WhatsApp O Brasil todo Ficam Conversando Então ele disse pra mim Que ele recebeu a informação De que ele não podia Beber água Ou antes Ou na hora do almoço Só depois de uma hora Depois que ele podia beber água Aí eu perguntei Certo Por quê? Não sei Mas simplesmente não pode Aí o outro Que estava do outro lado Não Água Não quero Porque toda vez que eu bebo água Eu vivo com a barriga cheia Então ele só toma Coca refrigerante Alguém não bebe Porque ele fica com a barriga cheia Interessante esses Esses saberes Então um pacotinho de salgadinho Vai todo Dois, três De lanche Nós temos um reflexo No estômago Que a necessidade De você se alimentar Devagar Mastigando bastante É importante Pra que você possa colocar Como um bolo Alimentar a saliva E isso Dar tempo Desse reflexo Chegar ao cérebro E dizer Estou cheio Não posso mais comer Não precisa mais comer Não precisa mais se alimentar O sul Ele não conversa Então quando ele conversa É com a mão Então está mastigando Está comendo Está ali ó E continua comendo Muitas vezes rápido E comi mais do que precisa A orientação fica por parte de quem?